Hoje eu vou contar para vocês como eu comecei a gostar de fantasia e fui parar na Terra-média. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de a gente começar a fazer um passeio pela minha infância, adolescência e juventude, já peço que dá o like, se inscreve no canal e clica do lado ali no sininho para ficar de olho nas notificações. Dá um F de fantasia aí embaixo para a gente subir na relevância do YouTube. Antes do TT, eu diria que eu tive um outro TT, que foi um tio e uma tia, que foram os responsáveis por despertarem em mim o desejo por coisas diferentes como fantasias e música. Meu primeiro contato emblemático com fantasia com certeza foi em 1990, quando saiu o filme A História Sem Fim e ele ia passar no cinema em casa, que era um quadro do SBT, que era tipo Tela Quente, que era Segunda Noite, que era tipo assim O Grande Filme. Inclusive no YouTube eu achei a propaganda dessa estreia do filme. O filme é um filme de 1984, baseado num livro de 79. É um livro alemão. E em 1990, no finalzinho, dia 22 de outubro de 1990, teve esse reclame e tal. E aí muita gente ficou esperando e eu lembro que eu fiquei o dia inteiro esperando para assistir esse filme. Logo no começo do filme a gente tem uma citação do Senhor dos Anéis. O rapaz, que é o protagonista, o menino, o Bastian, ele entra numa livraria, e aí ele vê um livro todo diferente e tal, que tinha umas serpentes na capa, uma em cima da outra e tal. E aí ele pergunta para o livreiro o que é aquele livro e aí o livreiro é super sem educação com ele, falando que meninos que ficam lendo quadrinhos não tem nada que lê aquilo. E ele fala, não, mas eu já li o Senhor dos Anéis. E essa citação do Senhor dos Anéis só tem no filme, não tem no livro original. E aí no final das contas, conforme você vai assistindo a história sem fim, claro, temos que lembrar que é um filme de 1984, você vê uma série de coisas que depois você veria no Senhor dos Anéis, que são obviamente ecos do Senhor dos Anéis. Você vê, por exemplo, logo no começo o livreiro está fumando um cachimbo. Fala do Senhor dos Anéis. É um livro que fala de uma história mágica. Tem um dragão voador, tem um cavalo branco que o nome do cavalo é parecido com o Scadufax do Gandalf. Tem meio que uma rainha que é meio élfico, meio varta. Tem umas esfinges que são bem argonafas, uma de cada lado fazendo um portal. Criaturas gigantes de pedra, lobos. Tem uma ilha tartaruga, que a gente conhece pelas aventuras de Tom Bombadil, que é o Fast Tocalo. Tem várias outras coisas. No livro as semelhanças são ainda mais gritantes. Enfim, no História Sem Fim eu já fiquei besta com o filme e eu sabia que tinha alguma coisa ali, que só fui entender anos depois. Outra coisa que a gente pode ver que é um clássico dos anos 80 é o letreiro. O letreiro da História Sem Fim claramente inspirou o letreiro do Stranger Things. Você viu várias coisas do Stranger Things que tem essa carona do História Sem Fim. Lembrando que eu fiz um VEDA em 2020 falando sobre as coisas que tem do Senhor dos Anéis no Stranger Things. E uma das coisas que tem lá é a substituição da música The Antwives por The Never End Story, que é o tema desse filme. Esse foi o meu primeiro contato com fantasia. Já tinha tido outras coisas geeks, nerds que eu gostava na época, tipo o Jaspion, o Jirai, esses super sentais, o desenho, eu já gostava de muitos, mas esse foi bem emblemático. E aí eu caí na literatura. Quando eu fui passar férias no Triângulo Mineiro, no sul do Triângulo Mineiro ali, sempre passava as férias ali, e a minha tia começou a trabalhar numa biblioteca e eu podia ir lá e pegar três livros de uma vez só. E um dos livros que eu peguei ainda nesse comecinho dos anos 90, 89, 90, 91, foi esse livro aqui, A Montanha Encantada. É um livro brasileiro da Maria José Dupré. A gente tem até um anão aqui. E esse livro aqui tem tudo o que você poderia esperar de um bom livro de fantasia. Ele tem anões, ele tem uma montanha que emite luz com pedras preciosas, ruas de ouro, muitos tesouros lá dentro, aventuras. Então quer dizer, super hobbit esse livrinho aqui. Esse livrinho, A Montanha Encantada, com certeza foi um dos que me mudou naquela época e eu devorei esse livro. Eu fiz questão, inclusive, de achar num sebo com a mesma capa que eu li, porque me chamou muita atenção e ele é todo ilustrado, é bem bonito. Então a literatura já entrou na minha vida. E eu peguei outros dois livros que me marcaram muito. Um deles foi O Caso da Borboleta Atíria, daquela famosa coleção Vagalume. Muita gente deve conhecer essa coleção Vagalume, né? Ela é uma história com o jeitão Magathá Christie, Sherlock Holmes, só que é ambientado no mundo de insetos. Então é uma outra sociedade que você vive, a sociedade da floresta ali, tem os insetos. Ele é ricamente ilustrado no sistema de hachuras. Vocês podem ver aí que é a foto que eu achei. Inclusive vou deixar o link aqui do blog que eu achei essa foto. Eu estava com essa foto na cabeça e aí a menina tinha colocado ela no blog. É justamente uma outra borboleta que está investigando o caso e ela é claramente uma borboleta Sherlock Holmes. Você vê aí que ele tem até aquele chapéuzinho clássico do Sherlock Holmes. Então esse livro me marcou muito e eu li junto da Montanha Encantada. E aí já emendei um outro que eu achei sensacional também, que era O Rápido do Menino de Ouro. O Rápido do Menino de Ouro, também da coleção Vagalume, conta a história de um baixista, de um músico, né? Que ele era jovem, ele estava muito famoso e ele foi raptado e você tem que descobrir esse mistério. Por aí eu já estava descobrindo também o tipo de músico que eu gostava, que era pop rock, e me chamou muito a atenção. Só que junto do Rápido do Menino de Ouro, do Garoto de Ouro, que é esse livro da coleção Vagalume, também tinha um filme que estava fazendo muito sucesso na época, que eu adorei, que chamava O Rápido do Menino Dourado, que tem o Eddie Murphy como protagonista, e tem o Charles Dance, que é o Tywin Lannister, do Game of Thrones. Ele já era velho naquela época e já fazia uns papéis de vilão, bem aquele jeitão que ele tem no Game of Thrones mesmo. Esse filme é sensacional também, cheio de aventura, de fantasia, de mágica, de mistério, de devaneio. Recomendo. Esse é um filme que não ficou datado. Ele ainda é muito bom. Os efeitos especiais ainda me parecem muito bons. Só que aí, acho que seis meses depois, eu fui novamente de férias para o interior de Minas, e aí um outro tio meu, meu tio Wagner, que era roqueiro, escutava Led Zeppelin, escutava Black Sabbath, ele já estava fazendo umas coisas que me chamavam a atenção. Ele tinha o Led Zeppelin IV, que era um LP, que naquela época era só LP mesmo, na vitrola. E quando você abria, a bolacha do LP era um gandalfiolando picondado. Era simples assim. Se você sabe a imagem que tem dentro do Led Zeppelin IV, não tem nem como falar que não é. É um velho com um capuz, segurando uma lamparina, com um cajado. Lá embaixo tem uma cidadezinha, que é o condado. É muito. Fora que esse álbum é o que mais tem referências ao Senhor dos Anéis. Ele estava desenhando essa capa, já tinha gostado. E aí esse meu tio percebeu que eu já curtia essas coisas, curtia o som, curtia o jeitão. E aí ele alugou para mim a VHS de um filme chamado O Labirinto, que eu tenho aqui. Esse filme aqui foi o que realmente mudou a minha vida. Porque quando eu comecei a ver a estética do filme, que era toda fantasiosa e tal, e aí apareceu o Rei dos Goblins ou o Rei dos Gobelins, eu pirei. Achei o cara muito louco. Meu tio falou, esse cara é um grande roqueiro. Ele é um astro do rock. Ele é músico e tal. O nome dele é David Bowie. Aí eu falei, caramba, que demais, né? E aí no filme ele interpreta o J-Rath. O J-Rath. Aqui eu tenho até o Funko Pop dele. Outra pessoa que é maluca por esse filme e tem até os outros dois Funko Pops é a Paulinha do Gachi, aqui do TT Kids. Ela tem o J-Rath e tem outros dois personagens muito importantes. Inclusive tem o Funko Pop da co-protagonista, que é a Jennifer Connelly, que ficou famosa depois por muitos filmes. A Jennifer Connelly, inclusive, tem o Mosca. Mas a Jennifer Connelly era uma menina ali. E aí ela estava estreando no cinema com a grande estrela do David Bowie. Para mim a Jennifer Connelly seria a Eterna Luthien. Ela seria perfeita anos depois para interpretar a Luthien, porque é uma das mulheres mais bonitas que existiram na face da Terra. E aí quando eu vi aquela estética do filme, tinha umas músicas e tal, né? Inclusive o tema desse filme é sensacional. As The World Falls Down, uma das minhas músicas prediletas de todos os tempos e a minha predileta do David Bowie, com certeza. Aí eu pirei. Eu falei, cara, eu gosto disso aqui. Eu gosto desse jeitão meio fantasioso, gosto dessas músicas e tal. E aí eu já comecei a formar a minha cabeça ali, a minha questão intelectual e de gosto. E ao mesmo tempo eu já assistia dois desenhos que eu adorava, que eram o Caverna do Dragão e os Thundercats, que mostravam ali um mundo novo que você tinha que explorar, descobrir, tinha uns perigos, várias habilidades, raças diferentes, roteiros complexos, vilões e tal. E aí eu já comecei a pirar naquilo. Depois eu fui entender que o Caverna do Dragão é Dungeons & Dragons, que é um sistema de RPG, que ficou muito famoso, que tem toda aquela questão de habilidade e é claramente inspirado no Senhor dos Anéis. E o Thundercats também tinha uma questão de eles serem exilados. E em ambos os desenhos existiam povos que viviam em cima de árvores, tipo, em uns flats. E aquilo ficou na minha cabeça, porque aquilo achei muito louco. E era muito louco mesmo, porque um tempo depois eu assisti um filme chamado Caravana da Coragem, que era um spin-off do Star Wars, onde tinha uns ursinhos guerreiros que moravam em alto dessas árvores grandonas. Então eles tinham umas cabanas, umas casas na árvore. E aquilo eu fiquei loucão com aquilo. Eu achei muito doido. Inclusive um dos personagens é o Wicket, aqui ó, que ele é um ursinho guerreiro e tal. Tem pouca gente que gosta dos Ewoks. Eu adoro eles. E aí eu vi aquilo ali. E aí um pouquinho depois eu comecei a jogar Donkey Kong Country. O 1 na época. Mas aí depois eu acompanhei o 1, o 2. Eu tenho as fitas para Super Nintendo. Eu jogava muito Super Nintendo. Então eu já tinha comentado do Donkey Kong, que eu sou um grande fã do Donkey Kong. E aqui a gente também tem, no Donkey Kong a gente também tem esse povo que vive em cima das árvores. Você faz aventuras. Tinham fases ali. E uma coisa que eu pirei no Donkey Kong, que eu já gostava em outros, era a trilha sonora. Quando você comprava o Donkey Kong Country 2, ele vinha com um CD, com toda a trilha sonora, que é uma obra-prima. Então eu já pirava muito trilha sonora nessa época. E eu percebi que essas coisas que eu gostava, tipo videogame, estética, fantasias, músicas, isso aí tipo... Eu sou um de 19 netos da minha avó. Só eu gostava dessas tranqueiras. Os outros não curtiam. Os outros tinham outros interesses. Outros gostavam de outras músicas, gostavam de fazer outras coisas. Mas eu era o único que era vidrado nesses lances. E aí eu percebi que tinha alguma coisa diferente. A gente está falando que nos anos 80 e anos 90, para você conseguir ter acesso à cultura pop não era igual hoje, que você tem televisões só com cultura pop, canais só com cultura pop, site, internet, não tinha nada disso. Então muitas das coisas que você conseguia era alugando a fita de videogame na locadora, alugando a VHS. Ou quando alguém vinha do exterior dos Estados Unidos, da China ou do Japão e trazia alguma coisa emprestada para você. Por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu joguei no Super Nintendo Dragon Ball. Eu pirei, achei demais. Era um amigo meu, chinês, que trouxe uma fita de Super Finecon que por acaso entrou no meu Super Nintendo. E aí a gente jogou Dragon Ball, tinha várias outras coisas. Muita era fliperama na época também para você jogar. Então todas essas coisas de videogame, HQ, era muita coisa usada que você comprava de segunda mão ou pegava emprestada. As pessoas emprestavam CDs, fita cassete. O CD ainda foi uma grande melhoria. Mas nos anos 80 e anos 90, para você ser nerd, você tinha que ficar à mercê do que tinha na televisão, do que tinha no seu ciclo de amigos e o que você conseguisse pegar emprestado. Era muito doido. No meio do caminho eu li bastante coisa, assisti bastante coisa. Li muito Agatha Christie, Stephen King, Annie Rice. Joguei muito Final Fantasy, em especial Final Fantasy VII, que é um marco do PlayStation 1. Chrono Cross, Chrono Trigger. Apesar de muita gente gostar do Chrono Trigger, eu tenho maior afeição pelo Chrono Cross do PlayStation. Joguei Donkey Kong pra caramba. Tudo da Capcom. Eu adoro tudo que a Capcom lança. Eu joguei o primeiro Marvel Super Heroes, que era com as gemas do poder do Thanos. Ele era o grande protagonista. Joguei X-Men, que foi um dos primeiros jogos a ter super pulo. Era o X- Children of the Atom. E aí meu jogo predileto, que eu pirei da Capcom, que era a mesma pegada desse X-Men, do Marvel Super Heroes, que chamava Darkstalkers, que eram só personagens de terror, tipo vampiros, sucubos, múmias, zumbi. Eu era pirado nesse Darkstalkers. Inclusive tem anime e tudo mais. Mas tudo que a Capcom fazia. Capcom vs X-Men. Capcom vs Marvel. Pocket Fighter, que é uma versão pequena deles, que os combos eram todos só sequência de botão. Muito legal. Enfim, joguei muita coisa, li muita coisa. Vi muitos filmes, tanto nos anos 80, como Goonies, por exemplo, que é um dos meus filmes prediletos de todos os tempos. Outro também, filmes do Tim Burton, como o próprio Batman 1 e 2 do Michael Keaton, que eu adoro. E aí esse universo Marvel e DC eu sempre acompanhei bastante. No meio do caminho eu comecei a tocar guitarra, violão, comecei a me interessar mais por pop rock, tive várias bandas, participei de festivais e tudo mais. E aí eu descobri que a minha grande paixão, de fato, era a música. Eu adoro cultura pop, mas de todas as coisas dentro da cultura pop é a música. E depois eu me descobri na literatura. O legal é que, em geral, elas se convergem muito. Mas o pico das minhas paixões foi quando eu assisti A Sociedade do Anel no cinema, e aí eu entendi tudo. Tudo que tinha no Caverna do Dragão, no Thundercats, na História Sem Fim, nos Ewoks. Tudo para mim fez sentido, e aí sim que eu mergulhei na Terra-média, e estou por aqui até hoje andando nela com vocês. Eu trouxe algumas coisas, algumas tranqueiras para mostrar para vocês, para comentar sobre todos esses assuntos. Porque nos anos 90 eu comprava muitos CD, e aí eu comecei a pirar em trilhas sonoras e tudo mais. Então tem muitas coisas medievais. Por exemplo, Blackmore's Night, que muitos de vocês devem conhecer. O Rich Blackmore é bem famoso. Então, Blackmore's Night, eu tenho dois CDs dele que eu escutei. Ad Eternum, que é bem aquela pegada medieval mesmo. Assisti muito o Arquivo X. Então eu tenho a trilha sonora do seriado do Arquivo X, que tem um monte de gente famosa aqui. Dave Grohl, do Foo Fighters. Rob Zombie, que eu escuto pra caramba. White Zombie, Rob Zombie. Trilha sonora do filme, do primeiro filme do Arquivo X, que aqui tem até o Noah Gallagher do Oasis, Minha Banda Predileta. Também tem a trilha sonora do volume 1 do Kill Bill. O volume 2. Não, aquele ali era o volume 2. Esse aqui é o volume 1 do Kill Bill, que é super cultura pop. Filmes do Johnny Depp. Eu comentei Tim Burton, mas falar de Tim Burton é falar do Johnny Depp, o Chocolate, com a Juliette Binoche. E animes. Eu não sou um grande fã de anime. Eu assisti um pouco. Até anime era difícil de você assistir. Mas tem um que eu gosto demais, que chama Serial Experiments Lane. Mas eu gosto de todos que passavam na manchete. Tipo, Saint Seiya, gostava pra caramba. Todos os Super Sentai, Sailor Moon e tal. Mas de todos esses, eu gostava muito de um que chamava Shurato, que era meio indiano. Era um negócio bem maluco, cara. As armaduras eram uns trambolhos. Mas eu achava um enredo muito louco. E recentemente... Recentemente não, Bai. Vamos falar a verdade. Isso aqui deve ser mais ou menos de 2012, por aí. A TV Globo lançou uma novela que chama Meu Pedacinho de Chão, que ela tem toda essa questão fantasiosa. E eu comprei as duas trilhas sonoras. Essas aqui são as músicas de bandas gringas que passavam. Esse CD é lindo. Tem toda uma estética colorida, sonhadora. Recomendo muito. Quem tem Globoplay deve ter, ou Viva. E aqui tem a trilha sonora que foi orquestrada. É uma obra de arte. Então, se vocês tiverem tempo, assistam Meu Pedacinho de Chão, que é a coisa mais linda que já foi feita na televisão brasileira disparado. Uma coisa que me impactou muito nessa questão de música que com o tempo eu fui descobrindo foram dois filmes que eu assisti também na televisão aberta. O principal deles é o Streets of Fire, Ruas de Fogo, que tinha um subtítulo, que é The Rock'n'Roll Fable, ou seja, uma fábula do rock'n'roll, que é sensacional. Mistura toda essa questão de fantasia com rock, com motoqueiros. Amo essa trilha sonora. E também, ao mesmo tempo, assisti Purple Rain do Prince. O Prince é um monstro. Adoro ele. Esse filme também é muito legal. Aquele clássico dos anos 80, anos 90, com aquela estética toda espalhafatosa. Isso me chamou muita atenção também e eu adorei. Basicamente é isso, pessoal. Muita gente fala assim, poxa, mas como que eu faço alguém gostar do Senhor dos Anéis? Eu falo, cara, coloca pra assistir o filme. Se gostar, gostou. Senão não força. Você não tem que forçar ninguém a gostar de alguma coisa. É engraçado porque eu sempre acredito que existe um fluxo e a pessoa já tem uma predisposição pra gostar daquelas coisas. Só que, como eu tive um tio e uma tia que me colocaram nesse caminho e eu fui seguindo, ainda mais numa época que não tinha muita coisa, eu fui percebendo que eu gostava disso e fui começando a garimpar. Agora, se alguém assistir O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel, pronto, larga que a pessoa vai, que ela tem um monte de coisa. Ela tem o TT, por exemplo, pra acompanhar, tem sistema de streaming, tem TV a cabo, tem sites, tem um monte de coisa, tem YouTube. Então, simplesmente, apresente. Seja você quem vai apresentar e deixe o fluxo, deixe a coisa rolar. Esse foi um vídeo mais diferentão, porque às vezes vocês gostam. Eu lembro que o vídeo que eu fiz sobre os autores que eu mais leio, inclusive está aqui na descrição, que eu falo de J.K. Rowling, C.S. Lewis, Oscar Wilde, Philip Puma. Então, como vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu resolvi trazer aqui também um outro com esse conteúdo mais pop e que tem muito mais um caráter biográfico. Então deixo aqui pra vocês o meu grande recado. Se vocês quiserem ajudar o canal, vocês sabem que tem várias formas de fazer. A primeira é curtindo, comentando e compartilhando, pra gente subir na relevância do YouTube. A segunda é você pode comprar seus produtos pela Amazon e pelo Submarino. Como você pode fazer isso? Pelo Submarino, o TT tem uma página dedicada do TT no Submarino. A gente está muito chique. Então você clica aqui. Tudo que você comprar nessa página, a gente recebe uma comissão e ajuda muito a gente. Lembrando que tanto na Amazon quanto na Submarino a gente só tem os nossos links. Então tudo é vendido e entregue por eles. Nós não temos nenhuma ligação com isso, ok? Mas você compra sem pagar nada a mais e ainda ajuda o canal. E na Amazon nós temos todos os links aqui de diversos livros, todos de Tolkien, alguns de C.S. Lewis. Mas se você quiser qualquer outro produto, tanto na Amazon quanto no Submarino que não esteja aqui, é só pedir pra gente nas nossas mídias sociais que a gente faz o link pra você na hora de ambos os sites, ok? Você também pode assinar a Amazon Prime Video aqui embaixo com um precinho super baixo e ter ainda uma televisão de streaming muito legal. Você também pode ajudar a gente sendo um legendário e ajudando nas legendas de português ou de inglês, porque nós também estamos legendando em português para o pessoal que tem uma dificuldade auditiva. Então entre em contato, ajude que nós precisamos muito dessa mão de obra, dessa força-tarefa dos legendários. E a outra forma de ajudar é doando diretamente pelo sistema do Padrinha aqui embaixo. Você tem todos os links. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto